A escola tradicional da cidade está no primeiro grupo, vem falando do enredo de luz, de prosperidade, de sonhos, aonde que a alma é iluminada. Vem a sala de frente, traz anjos vestidos de branco com grande sabedoria. A escola tradicional da cidade está no primeiro grupo, vem falando do enredo de luz, de sonhos, aonde que a alma é iluminada. Onde os guerreiros levantam suas espadas. Onde a coreografia mostra que todos devem estar lá e mostrar que com palavras e gestos suaves, todos nós podemos nos entender. O carro que vem com a imperatriz representam três leões. Os leões sempre representam uma força, determinação. Embaixo, ele vem representado por um dragão. É uma escola, sem sombra de dúvidas, de muita força e de muita coragem. E sempre o significado do leão é o rei, né? É ser um rei, é ser um imperador, é ser o maior. É ser um imperador, é ser um imperador. É ser um imperador, é ser um imperador. Já se apresentando também, casal de porta-bandeira e mestre-sala, com lindamente linda, linda roupa da porta-bandeira. É ser um imperador, é ser um imperador. A apresentação do mestre Salli do Porto da Bandeira. A graça e a beleza do mestre Salli da Porta Bandeira da Imperatriz Leopoldo Diniz. A apresentação do mestre Salli da Porta Bandeira da Imperatriz Leopoldo Diniz. A apresentação do mestre Salli da Porta Bandeira da Imperatriz Leopoldo Diniz. A apresentação do mestre Salli da Porta Bandeira da Imperatriz Leopoldo Diniz. A apresentação do mestre Salli da Porta Bandeira da Imperatriz Leopoldo Diniz. A apresentação do mestre Salli da Porta Bandeira da Imperatriz Leopoldo Diniz.